O sol velha da flor de seus olhos azuis Diz o corpo do lado que eu vou pra você ter sabendo Trazendo os olhos de base na flor Todo o brilho nascendo, crescendo Todo o brilho eterno de amante, gente sem tudo E com olhos fechando pelos céus abertos E com os duplos brilho, seu amor, a defesação da vida Então, entre seres, um ventre, arco-íris imensos A você eu toquei um cruz Um cruz dos sonhos canotes E você não tem rumores Para o bem dos decorredores Nessa terra de mutantes Nessa terra de gigantes estelares Nessa terra de gigantes estelares No mesmo lugar, indo pra tudo Não tem rumores Eu tô batista!